Olá, muito bom dia, eu sou Ana Gabriela Salles e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira 22 de dezembro. E nós vamos agora até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Gabriela Noronha, que traz informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Gabriela, quais os compromissos do presidente hoje? Bom dia, Ana, bom dia a todos. Olha, o presidente Michel Temer recebe daqui a pouco para um café da manhã jornalistas do comitê aqui do Palácio do Planalto, mas o encontro será no Palácio da Alvorada. O presidente deve fazer um balanço sobre o seu governo e falar sobre questões políticas e econômicas. Oito jornalistas serão sorteados para fazer perguntas. Mais informações sobre o encontro você acompanha aqui na TVNBR nos nossos próximos boletins. Volto com você no estúdio, Ana. Obrigada pelas informações ao vivo, Gabriela. Bom, e o presidente Michel Temer sancionou nesta quinta-feira o projeto de lei que libera o repasse pela União de 1 bilhão e 900 milhões de reais para os estados, distrito federal e municípios referentes a compensações da lei Candir. Essa transferência se deve à isenção de ICMS para produtos exportados. O projeto foi aprovado pela Câmara em 6 de dezembro e pelo Senado no último dia 13. O presidente Michel Temer participou da cúpula de chefes de estado do Mercosul e estados associados. O encontro marcou a entrega da presidência do bloco que passou do Brasil para o Paraguai. Criado em 1991, o Mercosul é formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Foram cerca de 300 reuniões só nos últimos seis meses, durante a presidência brasileira do Mercosul. Entre os temas que avançaram estão a redução de barreiras ao comércio e revisão de regulamentos técnicos. Ao estabelecermos um plano de fortalecimento do Mercosul, ainda na presidência pro Tempo e Argentina, nós identificamos 78 barreiras ao nosso livre comércio, ao livre comércio entre os nossos países. Graças a esse esforço de sinceriamento do Mercosul, também a expressão do presidente Itabaré, nós conseguimos eliminar 86% dessas barreiras. E há muita coisa ainda por fazer, mas isso demonstra o ânimo com que nós estamos engajados nesse processo. Outro acordo que também avançou sob a presidência brasileira foi o de compras públicas, assinado durante a cúpula. Ele prevê que as empresas dos países do bloco tenham as mesmas condições de competição nas compras governamentais. Com o acordo, nossos empresários terão oportunidades de negócios ampliadas. Licitações públicas terão melhores condições de concorrência. Ganha gestão pública, que poderá beneficiar-se da redução de custos. Ganha sociedade, que verá o dinheiro dos impostos sendo aplicado com mais eficiência. Se fosse um país, o Mercosul teria a quinta economia do mundo, com PIB de 2 trilhões e 700 milhões de dólares. Mais de 10% das exportações brasileiras tem como destino os demais sócios do bloco. E 84% dessas exportações são produtos manufaturados. As trocas comerciais no Mercosul são hoje 8,5 vezes maiores que as registradas no ano de fundação do bloco. Durante a cúpula de Brasília, também foi assinada uma declaração conjunta de Argentina, Brasil, Chile e Paraguai, dando continuidade aos trabalhos para o corredor rodoviário que vai ligar o centro-oeste brasileiro aos portos do norte do Chile, dando ao Brasil e ao Mercosul uma saída para o Oceano Pacífico. Ao final da cúpula, o Brasil passou a presidência temporária ao Paraguai, que vai liderar o bloco até o meio do ano que vem. Em nome da presidência brasileira, eu agradeço o empenho de todos, em especial das equipes técnicas, e desejo ao presidente Cartes, ao Paraguai, pleno êxito na condução dos trabalhos do Mercosul. Além dos membros fundadores, participaram da reunião os presidentes da Guiana, como convidado especial, e a Bolívia, país em processo de adesão ao bloco. A Venezuela, suspensa do bloco desde agosto por ruptura da ordem democrática, foi lembrada pelo presidente Michel Temer. A democracia foi reconquistada em nossa região com grande custo. Cabe a nós defender esse valor fundamental para nossas sociedades, para o desenvolvimento do nosso processo de integração. Por isso que, quando suspendemos por comum acordo a Venezuela do Mercosul, era, aliás, uma medida que se imponha. Após a reunião de cúpula, foi oferecido um almoço aos participantes. Portanto, eu quero tomar a liberdade de erguer um brinde ao fortalecimento do Mercosul e à crescente integração entre os nossos países. Viva! E no campo das negociações externas, o Mercosul continua em conversa com a União Europeia e a perspectiva é de que a troca de ofertas seja feita nos próximos meses. As negociações comerciais com o Canadá e Coreia do Sul também estão em fase avançada. E o bloco ainda estuda parcerias com a Aliança do Pacífico, grupo formado por Chile, Colômbia, Peru e México. 74,5 bilhões de dólares. Esse é o valor previsto para investimentos nos próximos cinco anos pela Petrobras. A Petrobras elevou a previsão de investimentos para os próximos cinco anos. De acordo com o governo, 74,5 bilhões de dólares serão destinados à estatal até 2022, uma alta de 0,5% em relação ao previsto no plano anterior. O plano de negócios e gestão, anunciado nesta quinta-feira, também prevê que a Petrobras vai continuar priorizando projetos de exploração e produção de petróleo no Brasil. Em média, a Petrobras prevê investimentos de 15 bilhões de dólares por ano no próximo quinquênio. 81% dos recursos vão para a área de exploração e produção, o restante para refino e gás natural. O presidente Michel Temer destacou o empenho do governo em transformar a estatal em uma referência no Brasil e no mundo. Uma empresa que nós vemos reerguida, uma empresa que voltou a ser motivo de orgulho para todos os brasileiros. Há dois anos, dois anos e meio atrás, a Petrobras era quase, se me permite a expressão livre, um palavrão, porque ficou muito desmoralizada. E o Pedro conseguiu, patrocinado pelo Ministério de Minas e Energia, ao lado do Fernando, conseguiu reerguer a Petrobras para que eu pudesse dizer exatamente estas palavras. Por isso, nós cuidaremos para que a Petrobras permaneça como uma referência de profissionalismo e excelência no Brasil e no mundo. Pedro Parente, presidente da estatal, destacou a queda do endividamento da empresa. Quando nós chegamos na empresa, presidente, a empresa devia cinco vezes a sua geração de caixa operacional, 5,3 vezes, uma dívida muito elevada, quando saudável seria apenas uma vez e meia. Já trouxemos esses 5,3 vezes para um número equivalente a 3,2 vezes e queremos trazer até o final deste ano de 2018, próximo ano, não mais do que duas vezes e meia. É um esforço grande da área financeira. Para o ministro de Minas e Energia, o Brasil encerra o ano acumulando saldo positivo no campo energético. Como nós vimos, os leilões que nós realizamos ao longo de 2017, depois de alguns anos sem a realização de leilões, os bônus de assinatura recorde que foram pagos, e esse talvez seja o menor dos ganhos para o país. O que vem fruto de toda essa produção, de todos esses investimentos, são mais de 500 mil empregos, são mais de 100 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos, fazendo com que outros países, que até pouco tempo atrás lideravam a atração dos investimentos de óleo e gás, pudessem rever as suas estratégias mediante a todas as mudanças que foram feitas no país nesses últimos meses. Bom, e nós ficamos por aqui. Continuem com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.